E ele apareceu com uma carruagem vestida de Júlio César, e com óculos brico, porque uma coisa que ficou característica eram os óculos brico que ele usava. Eu acho que ficou lindo aquele óculos, o óculos é tão feio, mas pelo que ele fez, por tudo que tem com a história, a gente acaba até achando bonito o tal do óculos brico. Hoje custa uma fortuna, difícil de achar, mas enfim, e ele tem uma característica dele, que toda vez que ele chegava, ele abria os braços, com aqueles óculos, ele era muito grande, então ele se alçava em cima do pelotão, ele ficava maior que todo mundo. Então é um cara que ficou muito famoso nesse sentido.